Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais repassou para a micro-região Berlândia, Araguari, dinheiro para nove municípios aqui da região. João Camilo está de volta com as informações. Camilo. Oi, Leal. Boa noite novamente para você e para quem nos acompanha no Jornal Paranaíba. São cerca de 19 milhões de reais que devem custear atendimentos e serviços até pelos próximos dois anos, até abril de 2025. Aqui em Uberlândia, a unidade de referência desses serviços será o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Entre os atendimentos, serão oferecidos consultas médicas especializadas com equipe multiprofissional, composta, por exemplo, por enfermeiro, assistente social, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, que cuidarão de pacientes com pressão alta, pré-natal e crianças com risco, entre outros atendimentos ao longo dos próximos dois anos. Os recursos foram aprovados no final do ano passado. São cerca de 276 milhões de reais para 44 micro-regiões de saúde no nosso estado para cuidados prioritários que são definidos pela própria Secretaria de Estado de Saúde. Leal, volto com você. Muito obrigado, João. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado.